Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa série especial sobre inteligência emocional. Eu sou a Laura Vidal e esse é o nosso episódio número 8 para a gente aprofundar o nosso conhecimento e a nossa prática, o nosso desenvolvimento nesse tema. Em cada um desses episódios eu começo sempre recapitulando o que é inteligência emocional, mas hoje eu vou corrigir aqui um lapso que eu fiz em todos esses episódios. Eu esqueci de mencionar qual é a referência, qual é o livro, os estudos que eu estou embasando, tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês. O livro é The IQ Edge e ele fala sobre inteligência emocional e seu sucesso. Os autores são Stephen Stein e Howard Book. Então, se você tiver interesse em aprofundar, em ler o livro, pode buscar por The IQ Edge, tá? Bom, então vamos lá, resgatando o conceito do que é inteligência emocional. É um conjunto de habilidades emocionais e sociais que estabelecem coletivamente quão bem nós percebemos e nos expressamos, desenvolvemos e mantemos os nossos relacionamentos, lidamos com desafios e como nós usamos informações emocionais de maneira efetiva e significativa. A gente falou sobre cinco grandes pilares da inteligência emocional, o que eu estou chamando aqui nos episódios dos cinco grandes guarda-chuvas que a gente vai falar, porque dentro deles tem, dentro de cada guarda-chuva desse, tem três temas, né? Então, hoje a gente está abrindo aqui o terceiro guarda-chuva, que é o guarda-chuva ou o pilar interpessoal. E o que significa esse pilar interpessoal dentro desse conceito de inteligência emocional? Bom, o interpessoal, ele refere-se ao que é conhecido como habilidade com pessoas, ou people skills, né? Para quem usa aí os termos em inglês. Pessoas que desempenham bem nessa área do interpessoal, elas tendem a ser pessoas responsáveis e confiáveis. Elas entendem, interagem e se relacionam bem com outras pessoas em diferentes situações, tá? E elas inspiram confiança e atuam bem como membro de equipe. Dentro desse guarda-chuva, né, desse pilar do interpessoal, Então, a gente vai começar falando daquilo que é a essência, que são as relações interpessoais. O que é esse item, relações interpessoais, dentro da inteligência emocional? É a nossa habilidade de estabelecer e manter relações mutuamente satisfatórias, que são marcadas pela habilidade de dar e receber, né? Então, é uma via de mão dupla um relacionamento. Ele não tem que ser só suprir a necessidade de uma pessoa, de um dos lados. Relacionamentos interpessoais são via de mão dupla, para que eles sejam saudáveis. Então, é a habilidade de dar e receber. Onde confiança e compaixão são abertamente expressados em palavras ou comportamentos, né? Então, a gente tem que conseguir deixar claro para o outro que a gente tem a confiança, que nós somos confiáveis, que tenha compaixão nessa relação. Satisfação mútua, né? Então, o que é um relacionamento que é mutuamente satisfatório? Ele inclui trocas sociais, né? Ou relacionamentos significativos, que são recompensadores e prazerosos. Seja numa amizade, seja num relacionamento no seu trabalho, seja num relacionamento amoroso. É aquela coisa, tem que ser bom para as pessoas que estão se relacionando, né? Para todo mundo que está se relacionando, e não só para uma pessoa, tá? E ele exige, né? Essas relações interpessoais, ela exige uma sensibilidade com o outro, né? Exige que a gente esteja atento ao outro também. É a habilidade para se sentir confortável em relacionamentos. E ter expectativas positivas em relação ao círculo social. Essa última frase, gente, ela é fundamental. Por quê? Às vezes você pode conversar com alguém assim, né? Você conversa com uma amiga. Eu tenho algumas amigas que são solteiras, e de vez em quando elas estão lá com os crushes delas. E eu falo, e aí? Tá legal, né? A pessoa é legal, tal. Fala, tá tranquilo, mas também eu tô sem expectativa. Não. É isso que é um relacionamento interpessoal dentro de inteligência emocional, né? Um relacionamento interpessoal saudável. Porque, na verdade, a gente tem sim que ter expectativas positivas em relação à nossa interação com o outro. Porque significa que a gente confia na outra pessoa, né? Que a gente parte do princípio que aquela relação é uma relação de... É uma via de mão dupla. Que a gente dá e que a gente recebe. Que a gente é atencioso com o outro, mas o outro também é atencioso com a gente. Então, é importante a gente ter essa expectativa, né? Lógico, não tô falando de fantasia. Mas uma expectativa positiva em relação aos nossos relacionamentos, tá? E aí a gente vai aqui pra nossa parte prática. A gente vai fazer a autoavaliação e a missão. Como você vai se autoavaliar, né? Nesse quesito, nesse ponto, relações interpessoais? Você vai responder a seguinte questão. Em geral, você prefere estar com pessoas ou sozinho? Em que situações você prefere a companhia de outras pessoas? E em quais situações você prefere ficar sozinho? O que... Então, essa é uma pergunta. A outra pergunta. O que as pessoas geralmente gostam em você? O que as pessoas comentam, elogiam, falam, Poxa, é muito legal conviver com você, me relacionar com você por conta disso. O que as pessoas reconhecem em você? E o que elas não gostam? O que rola ali? Uma reclamadinha, né? Que a pessoa fala, É, mas você, hein? E aí vem com uma observação ali sobre como é esse relacionamento, algum comportamento seu, alguma coisa que você faça nessa relação. E aí você vai, é... Entende? Então, você vai pegar e vai olhar isso para os seus relacionamentos. Mas você vai agora se imaginar numa situação. Eu queria que você escolhesse quais dessas situações, se é que tem alguma, quais dessas situações te deixam desconfortável? Encontrar alguém novo, ir a uma festa, conversar em um grupo, fazer uma pergunta a um estranho, ter uma conversa séria com alguém, ou criar intimidade com alguém? Porque tem gente que, de fato, tem um bloqueio, uma dificuldade, por exemplo, de se aproximar de pessoas de uma forma mais significativa. E aqui eu não estou falando, né, só de relacionamento amoroso, não. Mesmo no trabalho, de criar vínculo, de estabelecer uma parceria, trabalhar em equipe, estabelecer laços mesmo. Então, tem gente que não consegue, não tem essa habilidade desenvolvida. E aqui é o que você vai mapear. Alguma dessas situações te deixa desconfortável? De todas essas, pode ser que você tenha marcado uma ou duas que te deixam desconfortáveis, ou até mais. Qual é a que mais te deixa desconfortável? Qual é a que te tira ali da zona de conforto, te tira do brumo? E qual foi a última vez que você ficou desconfortável com alguém? O que você pensou? Quais eram os seus sentimentos? E o da outra pessoa? Então, aqui, a gente está fazendo uma autoavaliação para ver quão confortável, como você se sente em relação a diferentes tipos de relacionamento, se tem alguma situação, né, que te deixa, de fato, mais aflito, mais recuada, ah, não, eu não quero, eu não quero encarar isso, eu não consigo estabelecer esse tipo de relação. Essa é a autoavaliação. Mas eu também vou deixar uma missão para você, para que você possa, na prática, desenvolver esse pilar, né, esse aspecto de relacionamento interpessoal. Então, a missão é, pense em cinco situações diferentes que você precisa se apresentar para alguém novo. Situações que você vai criar agora, pode ser, você está chegando num trabalho novo, você vai ter que se apresentar, você mudou de casa, de apartamento, você vai ter que se apresentar para um vizinho, você chegou numa festa que você não conhece as pessoas, você vai ter que se apresentar ali para um grupinho, você vai dar uma palestra, precisa falar, se apresentar, dizer quem você é. Então, pense em cinco situações diferentes que você precisa se apresentar. aí você vai criar cinco formas diferentes de fazer essa apresentação, uma para cada situação que você criou, porque essa é a beleza, né, quando a gente está em situações diferentes, a gente também pode adequar a nossa abordagem, a gente pode abordar pessoas de uma forma diferente para conectar, porque concorda que se você vai para uma festa e você vai se apresentar nessa festa exatamente igual você se apresentaria numa palestra, tem alguma coisa que você vai fazer com o seu repertório, com a sua capacidade de se conectar, de olhar o ambiente, fazer uma leitura e, de fato, se colocar ali de uma forma a gerar conexão, a gerar um relacionamento. Então, faça esse exercício, né, entenda que isso vai te ajudar a se conectar com pessoas em diferentes situações, tá? e aí, para você praticar, para não ficar só na teoria, durante a próxima semana, arrume uma situação para você se apresentar para um desconhecido. É isso mesmo, né? Então, poxa, quem, que situação é essa? Vai ser se você estiver indo fazer compra no mercado, vai ser numa reunião de trabalho, tem alguém ali que você nunca conversou, você fala, poxa, olha, Laura, a gente está aqui na reunião, mas eu não te conheço. Ah, você trabalha nessa empresa? Pode ser alguém da empresa do seu cliente, alguém que trabalha na sua empresa, mas você ainda não teve oportunidade de conversar. Então, crie essa situação de se apresentar para uma pessoa nova na próxima semana e, ao ter feito o exercício anterior, você já vai ter aí um repertório, né, de possíveis abordagens para gerar essa conexão, tá? E aí, o que eu coloco aqui para você é, avalie sempre, né, se atente a como está a qualidade dos seus relacionamentos, você tem possibilitado, né, se abrir, se conectar com as pessoas, você tem praticado, exercitado essa habilidade da conexão? Então, eu espero que você possa colocar isso tudo em prática, esse exercício, essa missão, e que isso te ajude, de fato, a fortalecer o seu aspecto de relacionamentos interpessoais dentro aí da inteligência emocional. Até o próximo episódio. Transcrição e Legendas